Olá pessoal, eu estou em Manama, capital do Bahrein, e como eu tenho mostrado no Brasil, os locais do Pernambucoitado, como hotéis de trânsito do Exército, da aeronáutica, e para você até conhecer um pouquinho como é a vida aqui fora. Aqui tem um programa de entrada do quarto, um pequeno escritório. Vamos lá, vem comigo. Aqui tem uma sala, uma sala efetiva, quase o tamanho do apartamento que eu morava no Rio de Janeiro, meia escritório no qual para tomar um café, tem aqui uma cozinha, olha para aí, volta, volta, reclamando-se, praticar um banheiro, vamos lá para a região do quarto. Voltando aqui a sala. Aqui um quarto, uma paradinha aqui. Aqui está a cadeira. Uma cama, bastante confortável, uma televisão, primeira linha. Vamos conhecer o banheiro aqui agora, vamos lá. Aqui o banheiro. São dois banheiros, na verdade, né? São dois banheiros. E daí, está gostando? Vamos lá, reflete. Aqui o quarto, né? Faz a roupa. E voltei aqui para a entrada. Olha aí. Preço do apartamento. A diária é 46 mil reais. Isso dá aproximadamente... 7 mil dólares. 7 mil dólares. 8 mil dólares. Hã? 8 mil dólares. 7 mil dólares, aproximadamente. Mas, deixar bem claro. Nós sabemos como vive o Brasil. Poderia eu pagar esse hotel aqui, sem problema nenhum. Quem estaria bancando era você, contribuinte, era o Ministério das Relações Exteriores. Mas, assim como aconteceu agora há pouco, né? Que nós estamos vindo do Emirados Árabes Unidos. Aqui também, essa despesa aqui, vai ser custeada pelo rei do Bahrein. Então, agradeço, rei do Bahrein. Amanhã, estando no Catar, também, a nossa hospedagem será gratuita. A gente agradece. E eu digo claramente, as minhas viagens todas, quando eu faço, jamais eu ficaria num local como esse, pago com dinheiro de brasileiros. Ia ficar no hotel, sim. Aqui tudo é caro, né? Mas, bem mais modesto do que isso aqui. Se é que isso aqui é modesto. Então, obrigado a todos. Um abraço. A viagem está sendo um sucesso. E tenho certeza que, assim como aconteceu no Emirados Árabes, no dia de ontem, hoje aqui no Bahrein, amanhã no Catar, muitos negócios, muito investimento. E, cada vez mais, uma aproximação nossa aqui com os países aqui da região do Golfo. Um abraço a todos.